O cachorro tá vendo O Uno que passou Não tem nada Aí eles lá Ah, atropelou Eu não vi Aí, ah, atropelou Olha lá Tá vendo? Tá da prefeitura Tá da prefeitura mesmo Ele atendeu o cara ontem? Não dá pra ver o cara, fica com perto Tá vendo? Obrigado.